Sextou, queridões e queridonas, tudo certo aí com vocês? Tô aqui tomando meu cafezinho da dona Cecília, orgânico, com gostinho de democracia e de reforma agrária. Como é que tá aqui? Tá bem embaçado, tá sujo, estranho aqui? Bom, tá não. Bom, abre aspas, melhor perder de pé do que ganhar de quatro. Outro, disse um sujeito que foi derrotado por uma mulher na disputa de uma prefeitura. Pior, ele é o atual prefeito, tava concorrendo à reeleição. A população de Borgidas Cruzes se livrou, no mínimo, de uma besta quadrada. Fala sério, cara. Caio Cunha é o nome do machista que mandou essa. A gente não tem um dia de paz nessa caralha. Não é possível. São os famosos Redpill, os carecas do Campari, os meninos do Bilal Pequeno, os Brochas. É sério. Esses homens infantilizados só podem ter complexo por terem o Pipi Piquititico. É, não é possível. Aqueles caras que acham que tudo gira em torno do membro masculino. É, que gostam, que amam as armas. O pai da psicanálise já explicou essa relação aí. Armas, pinto, fragilidade masculina, masculinidade tóxica. O doido é a escalada desse tipo de homem na política. Sobretudo na política. Aliás, tem um deputado do PL aqui de São Paulo que tá sendo denunciado pela ex-mulher. É, já saiu inclusive medida protetiva. Dá um carnaval porque a ex é influencer. É, ela foi pras redes, esculhambar o cara. O cara gravou um vídeo apelando pra versículos bíblicos. A verdade vos libertará. Eu não sou religioso, mas tem algumas coisas que eu gosto. Essa frase aí é uma. A verdade vos libertará. Mas tem uma cambada de fariseu aí que destrói com o significado desses textos, cara. Você imagina o Bolsonaro que mente como respira, usa mentira como método. A verdade vos libertará. Vai cagar, pô. Deixa o livro sagrado dos cristãos em paz. Mas a moça em questão aí já mostrou os prints. O tal deputado Lucas Boff tá se fazendo de vítima aí nas redes. A verdade vos libertará. Eu fico imaginando as pessoas sérias que são religiosas vendo a palavra de Deus sendo usada por essa gente. Diz que a moça é influência daquelas que prega que as mulheres devem ser submissas aos homens. As trade wives. Trade wives é um movimento de mulheres que acham que as normas de gênero, que a vida das mulheres devem voltar a ser como era nos anos 50. Michele Bolsonaro, Júlia Zanato, tem uma pá de influência por aí que o conteúdo delas é só romantizando o patriarcado. Acordo, eu cuido do meu marido, dou café, depois lavo a louça, faço ginástica, à noite eu preparo o jantar dele. É, sabia não? Essa aí era uma delas. Agora tá pedindo proteção do Estado porque tá com medo do cara. Cansou de ser submissa, moça. Eu acho que o Estado deve acolher mesmo. Qualquer vítima de violência deve ser acolhida. Principalmente violência de gênero. Mas desculpa aí, gente. Não contem com a minha empatia. Paciência tem limite. E na verdade, eu nem acho que ela passou a ter consciência. Ela foi vítima justamente da consequência do que ela defende. E não é a primeira vez no casamento passado dela, aconteceu a mesma coisa. Ela denunciou o ex-marido, não esse, o outro, e foi pras redes. O cara processou ela, um furdunço do cacete. Aí ela vai lá e casa com um deputado do PL, né? E que reafirma que uma mulher tem que ser submissa mesmo. Bom, eu parabenizo o movimento feminista pela dignidade em defender, em acolher essa moça. Mas eu confesso, apesar de achar que ela deve ser acolhida mesmo, assim como qualquer vítima de violência doméstica, nesse caso, eu não tenho essa capacidade, viu, gente? Eu sou falho, me perdoe. Prometo tentar melhorar. Enquanto tiverem mulheres que se proponham a viver assim, mais do que isso, que militem a favor do patriarcado, que a mulher deve obter sabedoria pra dignificar o lar, Enquanto a gente não combater essa militância das trade wives, a luta por igualdade de gênero sempre vai ficar fragilizada. Eu quero acolher aquela mulher que sobrevive sob violência psicológica, violência física, e muitas vezes nem consciência disso ela tem. Nem força, nem condições financeiras pra sair dessa situação tem. Simplesmente essas mulheres reproduzem essa estrutura patriarcal machista que a mãe viveu, a avó viveu. Aliás, eu quero sugerir aqui que a campanha do Guilherme Boulos tenha como marca nesse segundo turno políticas públicas em defesa das mulheres. Tem que ter uma marca. Porque pra além de ser um problema gravíssimo de violência física, psicológica, violência patrimonial, o atual prefeito que concorre à reeleição, o tal Ricardo Nunes, é oficialmente um agressor de mulher. A mulher dele, que é uma dessas trade wives aí, denunciou ele na polícia por agressão, por violência física. Ah, Ernesto, você tá meio nervosinho, hoje tá meio atacado. Tô, tô sim. Ontem eu gravei o Conversa Sem Curva com a presidenta dos sindicatos bancários aqui de São Paulo, a Neiva Ribeiro. E a gente fica de cara com a falta, com o desmonte da rede de proteção das mulheres nesse país, promovida por essa gente aí. Esse deputado que agrediu a mulher é da base do inominável, é do PL, é da turma do Ricardo Nunes, outro agressor. É inacreditável que essa gente ocupe espaços no poder público em pleno século XXI. Ontem, conversando com a Neiva, os sindicatos, além de lutarem por melhores salários, melhores condições de trabalho, o que já é uma luta, bicho, ainda mais os bancários, ainda tem que criar programas pra defender as mulheres dos agressores. A Neiva criou lá nos bancários o programa Basta, porque é insuportável a quantidade de mulheres que sofrem, além de violência física, moral, psicológica, ainda sofrem assédio de chefes, gerentes, colegas, ex-marido que vai lá atacar as mulheres, constranger as mulheres nos seus locais de trabalho. É um horror. Bom, eu vou ficando por aqui, que é melhor, né? Uma excelente sexta-feira pra vocês, domingo, às sete da noite, vai ao ar essa entrevista que eu fiz com a Neiva Ribeiro. Vale muito a pena vocês assistirem. A Neiva é daquelas mulheres porrada, de verdade, que chega junto mesmo. Sete da noite, na TVT, e na segunda, às oito e quinze da noite, é isso mesmo, na segunda, às oito e quinze da noite, tem o Genuíno. É, ele vai fazer uma análise de conjuntura desse segundo turno aí. Beijo pra vocês e vou terminar meu cafezinho do MST, da dona Cecília. Café com gostinho de democracia e reforma agrária e justiça. Valeu!